Quem é o jovem atacante de 23 anos que pertence ao Corinthians e pode render uma bolada milionária mesmo durante a paralisação do futebol? Pra começar esse vídeo é preciso explicar que o futebol já voltou em alguns países do mundo mesmo no meio da pandemia. A primeira grande liga europeia a retomar seu campeonato foi a alemã. Mas a bola também já voltou a rolar na Coreia do Sul e é por lá que joga o corintiano André Luiz. Mas peraí, se é corintiano tá fazendo o que jogando lá do outro lado do mundo? Calma né, ele tá emprestado ao Daejeon Hanasitzen e é esse clube que pode desembolsar 15 milhões de reais pela compra do jogador que pertence ao Timão. A informação foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola e é importante deixar claro, ao menos num primeiro momento, a diretoria corintiana negou ter recebido contato dos coreanos. Só que existe uma outra possibilidade, que é a de um dos agentes de André Luiz estar costurando nos bastidores os primeiros e principais detalhes da eventual negociação. Fato é que André Luiz tem sim impressionado os coreanos. Ele marcou um dos gols da vitória, do Daejeon, logo na retomada do futebol no país. Vale lembrar como foi a rápida trajetória de André Luiz no Corinthians. Ele foi contratado no finzinho de 2018 como artilheiro da Ponte Preta na Série B daquele ano. Aí nos primeiros meses de 2019, fez só 5 joguinhos pelo Corinthians e acabou emprestado ao Fortaleza, onde jogou muito mais. Foram 25 partidas, mas também não foi aquela coisa. Só dois golzinhos anotados. Ou seja, André Luiz está chamando a atenção mesmo é na Coreia. Por lá foram 3 gols nos dois primeiros jogos com a camisa do novo clube. É claro que o provável bom desempenho nos treinos também tem colaborado para o interesse do Daejeon em contratar o corintiano em definitivo. A pergunta que deixamos para você responder nos comentários aqui do vídeo é a seguinte. Você ainda gostaria de ver André Luiz jogando no Corinthians? Ou já tentaria vendê-lo logo? E se gostou do nosso vídeo, deixe um joinha e também se inscreva no nosso canal. Tem vídeo novo todo dia. E ao clicar no sininho, você recebe as notificações em primeira mão. E ao clicar no sininho, você recebe as notificações em primeira mão.